Bum tchá, chá Bum tchá, bum tchá, bum tchá, bum tchá, bum tchá, bum tchá Eu, eu Edmo Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a touca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar E beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar E beijou depois que ela mamou Que aê, boca de belo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Que aê, boca de belo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Que aê, boca de belo Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro I got a hangover, oh, I been drinking too much for sure I got a hangover, oh, I got an empty cup, pour me some more So I can go until I blow up there And I can drink until I throw up there And I don't ever ever want to grow up there I want to keep it going, keep, keep it going, 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 going E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o cão de inteiro E aê, boca de belo, tu tá beijando a mina que mamou o cão de inteiro